Eu sou Adilio Andrade. Eu acompanhava treino, ia jogando, meu pai me levava nos jogos. Nos bons tempos, né? Nos bons tempos. Depois comecei a viver os jogos sozinho e tal. Em 87 eu estava lá. Copa União. Estava lá, até o Páscoa Bebeto. Estava lá. Em 83 a gente só parou na televisão. Isso eu não disse. Assomou muita coisa de perto. Eu era daqueles que ia todo jogo, sagrado, não sei o quê. Até quando eu trabalhava no JB, eu saia mais cedo, às vezes, o Sérgio me liberava, pra poder ir na gado e ir direto, direto do jornal. Pra você... Vocês vão pra nada disso. Não, não é sua. Não, não é sua. Não, não é sua. Eu estava no hospital pensando assim, como é que eu vou escrever um texto pra poder agradecer as pessoas, mas ao mesmo tempo ser uma coisa leve, ser uma coisa mais bem humorada e tal, e que me remeta a coisas bacanas, coisas legais e tal. Aí eu falei, pô, tem esses estentes, vou botar o nome dos ídolos de infância e aí já fiz uma brincadeira aqui. Ah, agora vai resistir aos jogos, aos próximos jogos. Já ia ter o jogo contra o Corinthians e aí eu falei, ah, isso aí, tô nem ligando pra esse jogo, não sei o quê. Foi uma surpresa. Agora, enfim, agora tá medicado, mas aí eu vou cuidar, continuar cuidando, né? É verdade. Oração rubro-negro, né? Cara, de alegria, por incrível, parece que não foi num título, assim. Foi num flaflu de, acho que foi 86, né? Aquele gol do Leandro. O gol do Leandro. O gol do Leandro, que bateu na trave, bateu nas costas e entrou. Foi uma falta que teve aqui na intermediária, eu joguei a bola pra área, rebateu, o Leandro pegou de bate pro outro. Deu uma pressão nesse segundo tempo, pressionamos eles. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Foi esse jogo e o 6x0 também. 6x0 contra o Botafogo. Eu tinha 11 anos. E um amigo meu era o Botafogo, e o pai dele chamou, convidou a gente pra ir no jogo. Só que na torcida Botafogo. Então assim, fui eu, um outro amigo que é Vasco, um que era uma que é Vasco, outro Fluminense e o Botafoguense. Foi todo um lado. É uma sensação completamente diferente. Pois é. Aí assim... Isso aí é gol e eu, assim, me segurando. 4x0 primeiro, eu me segurando. Aquela você vibra por dentro, né? Aí no sexto eu acho que você... Cara, no sexto deu um grito. Quando o Andrade fez o sexto, deu um grito. A maior tristeza... Eu acho que foi o gol de Vasco. Mas não foi com a gente, né? Não, não, não. Não foi com a gente. Com a gente só teve alegria, com a gente. Só faltou alegria. Seis, o sexto gol contra o Botafogo. Seis, o sexto gol contra o Botafogo. Seis, de seis títulos brasileiros. É a marca. Esse é o teu número cabalista. Foi no final de 2006 de dezembro. Ah, é? Foi no dia seis de dezembro. Quando eu comecei a usar óculos, parei total. Ah, tá. Quase como eu, jogo de dia. A noite não dá. A noite não dá, cara. É a magia do esporte, né? Crianças viam a gente jogando, ficou aqui na cabeça e ele quis homenagear aquele grupo lá, né? Que deu muita felicidade pra ele naquelas épocas, né? E nós, né? Ficamos muito felizes em saber que, realmente, hoje nós estamos aí. O pessoal homenageando aí o nosso nome, aí o nosso trabalho, né? Com a câmera do Flamengo, né? E foi muito legal. É, foi a primeira lembrança. Logo depois eu pensei assim, ah, podia botar os Beatles. John, Paul, Paul, Ringo e George. E eu falei assim, não, mas vou botar o Flamengo, porque pra mim a memória é mais forte. Com a família, pra homenagear, né? Que são pessoas muito próximas a ele. E ele lembrou do nosso nome, né? Porque ele tinha cozinete, né? Tivemos uma homenagem, como a Didi falou, através dos pais, por nome do filho, de tantas coisas, mas essa, assim, é a primeira vez, sabe? Então é uma coisa, assim, legal. Acho que é o reconhecimento de um trabalho, né? E das pessoas com quem ele pôde viver e ser um pouco mais próximo na infância dele. Eu não vou dizer que tem um problema de ser casado com a Vascaína também, porque eu sou muito amiga, assim. Não, mas ela é Vascaína, mas... Quem seria doido? Não deixa nem se não fosse Vascaína, né? É verdade. Porque agora você vai ter a habilidade do Adilho, e passa do Andrade, do Zico e do Júnior, pô. Tá tudo aí, ó. Agora eu quero Adilho. Agora eu quero Adilho. Agora eu quero Adilho, que vai ser Zico. Uau.